Fala meu povo, bem-vindos ao quarto episódio da Maratostinha de La Casa de Ravel, volume 5, 4, 1 e é muito grande esse nome do negócio. Tudo bom com vocês? Obrigada por estar aqui até agora acompanhando nossos comentários sobre este volume. Eu ia falar esta temporada, mas não é uma temporada, é um volume. Este volume maravilhoso de La Casa de Ravel. Antes de começar, quero ler dois comentários que tivemos no episódio 3. Vamos lá. O primeiro comentário é da Suzana. Nós falamos no episódio 3 que o professor é virginiano. Sim. Aí a Suzana perguntou, mas Cris, você é virginiana, né? Eu respondi falando, tá maluca? Claro que não. Mas ela tá comparando a sua inteligência e a inteligência do professor. Acho que não, acho que ela ficou incomodada porque ela disse que era taurina. O ascendente dela é todo. É, mas eu acho que ela ficou incomodada, entendeu? Como se o meu pensamento fosse do professor. E eu estivesse julgando o pensamento de alguém que seja taurina ou tenha touro ali no mapa. Não, ela é touro. Eu tô me auto-julgando. Eu sou touro, com lua em touro. Eu tenho um monte de touro no meu mapa. Isso. Veio aí. E o Anderson, ele comentou sobre os narradores que eu falei. Tipo, ah, o narrador nunca morre e continua narrando. Ele falou, mas temos a Hannah Baker. Eu gosto de gente que dá uma carteirada na cara de panda. E eu digo, o narrador de 30 Reasons Why não é a Hannah. É a Hannah. Óbvio que é a Hannah. Ela é a voz da consciência. Ô, consciência. Eu morri? Sim. Eu acho que você precisa reassistir 30 Reasons Why. Ai, gente, não dá pra reassistir 30 Reasons Why, né? É uma experiência de uma pessoa. Porque é o menino lá. Não é. O Clay, ele é consequência de Hannah. Ele narra toda a série. Hannah narra. A Hannah só toca a fita. Eu e Anderson estamos certos. Quem toca a fita é o Clay. Bom, vamos falar de La Casa de Pavelos. Sim. Porque aqui é La Casa de Pavelos. Sim. Não é 13 Reasons Why. Quando a menda... Como ou não? Como ou não? Falta um episódio pra acabar. Eu falei que o Jocen que ia morrer. Aí, ó. Nossa, eu tô comendo no coração. Vou dizer pra vocês que eu falei no vídeo anterior, assim. Ai, todo mundo adora o flashback. Adora reaparecer. Nunca morre ninguém. Só a Nairobi. Aí volta aqui. Nairobi. Nairobi. É só pra calar minha boca mesmo. Com essas coisas. Eu sinto. É pessoal. Nem tinha essa cena. Aí eu falei no vídeo e apareceu na cena de Nairobi. Ah, sim. Centro do Universo. Sim. O sol da Anaís. Eu sou o protagonista. Eu sou o protagonista. Protagonista. Prazer. Você é o quê? Coadjuvante. É. O que que acontece? Nairobi teve uma... A Nairobi, ela sempre tem diálogos muito gostosos. Desde a primeira temporada. E ela teve mais um diálogo gostosinho com o Tóquio. E aí, eu acho que reforça que o Tóquio vai morrer esse diálogo. Porque é o Tóquio falando assim. Depois que morre, acontece o quê, Nairobi? A Nairobi? Não, não, não. Tu só morre mesmo e continua aparecendo na temporada seguinte. Eu concordo que essa cena quer dizer muito, mas não sobre a morte da Tóquio. Você acha o quê? A morte do Rio. Não acho. Sabe por quê? Porque essa filosofia da Tóquio de seu último pensamento vai ser o pensamento que você vai ficar revivendo durante a pós-vida. Sim, sim. É muito uma parada de Rio vai morrer. Ela parada lá do Rio e falou assim. Lembra quando a gente estava na praia? Ah, mas também pode ser que ela vá morrer e o último pensamento seja o beijinho que ela deu no Rio ali no banheiro. Que aí eles vão ficar, tipo, revivendo pra sempre o beijinho. Que é o segundo beijo. O beijo do casal que volta. Achei tão romântico isso. Romântico? Eu achei ele falando, eu quero o primeiro beijo. Ela, não é o último? Vamos morrer, anjo. Aí ele, não, não, não é o último não. Eu quero o segundo e o primeiro beijo. Aquele que o casal dá quando volta. Nossa senhora. É que eu nunca voltei. Todo mundo que eu terminei foi chutado pra longe mesmo. Mas, se eu voltasse, eu voltaria com o Rio com ele falando essa frase aí. Se você voltasse, eu voltaria com o Rio. Com o Rio. Se eu tivesse terminado com o Rio, eu voltaria se ele falasse isso pra mim. Cris, olha só. A gente tem que abrir uma DR aqui rapidinho. Eu já falei várias vezes que se você terminasse comigo, você ia voltar comigo. E você fala que não. Aí, ó, a cabeça. Você viu a cabeça assim? Não, mas eu não voltaria. Agora o Rio que nem pegou ainda, tu já voltou. Presta atenção. É só falar aquela frase. Aquela frase é o gatilho. Aí eu falo, hum, verdade. Segundo beijo, bom. Entendeu? Segundo primeiro beijo. Segundo primeiro beijo, bom. É um bom argumento. Tens um ponto, Rio. Tens um ponto. Mas o que quero dizer é que eu amei a cena desse episódio do tiroteio. Que tá tudo quanto é canto ali atirando. Que você não sabe quem que vai morrer e quem que vai ficar. Que tem fumaça e homem forte de um lado. Pouco de vermelho do outro. E a gente fica, Jesus amado, vai explodir, vai morrer todo mundo. Belíssima essa cena. Foi, foi. Com a trilha sonora. Tá roliudiana a parada. Tá roliudiana essa temporada. Cara, inteira. Todos os episódios teve cena de ação. E isso, se você voltar lá pra primeira parte de lá, Casa de Papel. Era guardado pra certos momentos. É, tinham situações em que rolava embate. Agora... Explosão pra tudo quanto é lado. Piscou o olho. Tamo aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá no meio da tua fuça. Sem limite de balas. Teve até lança-chamas. O negócio virou, tipo... Teve fantasma de Arturito. Teve fant... O que que foi aquilo? Não entendi o que aconteceu. Gente, esse homem... Eu não entendi o que aconteceu. Quer dizer que o Arturito morreu? Pra mim, sim. Já tem um tempo. É que a Alex Pini insiste nele. Mas pra mim, ele já morreu desde que apareceu. Eu não entendi a Estocolmo ver fantasma de Arturito. Ela tá nervosa, Fundamentes. Ela tá tendo estresse pós-traumático. Ela não tá tendo tempo de trabalhar. Que ela matou uma pessoa pela primeira vez. E a prima do Denver? Que tava tendo ansiedade. Que eles de ansiedade. E agora a gente entende. Porque o Brasil inteiro está tendo crise de ansiedade. Aí a menina tirou a máxima e falou, eu faria igual. Que maluquice isso. Tá matando os outros aqui. Achei bizarro aquilo ali. Mas achei maneiro. E gostei que o professor já manda logo a real. Entendeu? Já liga pro menino lá do inspetor e fala assim... Deixa eu te falar um negócio aqui, anjo. Eu transfiro 10 meninos pra tua conta. Entendeu? Lá na Vila Caimã. Já não é problema. Te associo à minha pessoa. E tu tá ferrado para todo sempre. Amém. E a cara da inspetora lá, da Alice, você pensa assim ó... Meu herói! Bandeirinha, nunca duvidei, subiu logo. Ela vai tomar o lugar dele, tu vai vendo. Não, acho que vai tomar o lugar. Mas eu acho que ela ganha um quarto na casa dela. Porque todo mundo que é da família do professor ganha um quarto na casa dele, né? É, no castelo dele. Acho que ela ganha um quarto. Entendi. E ela vira... Não sei qual o nome da cidade que ela vai virar. Lá a Comissária. Não, mas tem que ser uma cidade. Ah. Mas aí acabou, né? Alcatraz. Alcatraz. Não. Mas ó, gostei muito dessa cena dos dois juntos. Sim. Ele falando, dá o pente aí pra... Vai lá comprar chupeta, berços, mamadeira, tudo. As coisas do neném. Que legal que ela falou. Mas você prefere dar no peito ou mamadeira? Ah, a gente faz meio que de tudo aqui, sabe? Manda os dois. Ela toda malandril, sabe? Ela toda a gente faz de tudo aqui. Parece um litrão de leite pro meu bebê aqui, rapaz. E ela continua na mesma pose ali, né? Tipo, uma eleoa mesmo. É, e é legal porque, tipo... Você poderia, por favor, entregar o pente da sua arma para o menino aqui? Pra gente ficar em paz. Agora, nesse momento, por favor. Só pra gente não correr isso. Aí ela olha pra um, olha pra outro. Aí ela fala, tá bom. Ela é muito engraçada. Ela é muito boa, cara. Vis a vis. E ela vai devagarzinho. Ela bota o bebezinho. É, toda a... Olha pro bebezinho. É o momento. E aí, tira a arma. Eu adoro. Essa atriz é maravilhosa. Aliás, precisa enaltecer aqui. A Netflix Espanha só entrega conteúdo maneiro. Sim. Tipo, ai, mas esse filme é esquisito. É maneiro. Pode ser esquisito pra você, mas é maneiro no fim das contas pra alguém. Eles entregam muito conteúdo diverso. É. É muito legal, assim, a versatilidade de produção espanhola vem aí através da minha ventana. Escuta o que eu estou falando. Vocês vão se encantar. Outra coisa. Importante. O quê? Filho do menino Berlim. Sim. Vai pegar Valeria. Ele já pegou. Não, mas vai pegar pra sempre. É. Vai pegar pra ele. Eu não duvido que... Valeria tá linda. Valeria e filho de Berlim, Berlinzinho... Berlinzinho. Aparece em algum momento. Vai roubar Valerita. Mas aqui, Valeria tá linda, quero dizer isso. Essa atriz é maravilhosa. Eu acho ela linda sempre. A gente tá chamando de Valeria, mas não é o nome dela da série. Porque tem uma série chamada Valeria com essa atriz que é a namorada do Berlim. É negócio de Tatiana aqui. É Tatiana o nome dela? É Tatiana. Mas Valeria pegou pra sempre. E ela usa uma paleta de cores, se vocês observarem, tanto em Valeria quanto em La Casa de Vavé. Deve ser a paleta da atriz. Porque é sempre a mesma cor de tudo que ela usa, assim. Aquele rosa pastel, vermelho. E ela fica linda com isso. Ela é intenso, né? Ela é muito linda. Aquele vestidão vermelho e ela tocando piano. Muito bonita, né? Linda demais. Girando o piano. Nossa. E ela faz aquela cara de Valeria, sabe? Se eu fosse um milionário excêntrico, eu teria um pianista... Rodando. Rodando na minha sala de estar. Com labirintite. Provavelmente. Não. Vou botar uma pessoa com labirintite pra tocar peço. Ele desenvolveria. Ah, mas aí eu troco pianista, porque eu sou um milionário excêntrico. Ai, Deus. Bom, você aí da labirintite, vaza que eu já tenho substituto. Aqui está o seu... Insalubridade. Isso. Tem que pagar a insalubridade. Exato. Porque o menino vai te processar. E aí tu deixa de trabalhar. Já está sentindo o contrato. Depois de cinco pianistas com labirintite, tu já rodou. Estão todos presos em contratos com meus 265 advogados. Nossa. É o milionário do mal ainda. Só pra ter o pianista rodando ali. Não, do mal por quê? Eu dei emprego pra todos os pianistas. Vamos ficar depois, então. Vou ali assistir o quinto episódio desta primeira parte do volume 5 de La Casa de Papel. Sim. E gostaria de te lembrar que esta maratoxinha está sendo apoiada pela Alligator. E se você pensa em trocar seu smartphone nos próximos meses, considere o plano de assinaturas da Alligator. O link está aqui na descrição. Dá uma olhada na landing page deles. Dá uma olhada em tudo que eles estão apresentando ali pra vocês. Considere a Alligator uma opção na sua vida. Isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada pelos comentários, pelos likes, compartilhamentos, etc, etc, etc. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri